Estava à beira do caminho Nada podia enxergar Minha vida era tão vazia Até um dia eu te encontrar Ouvi-te a doce voz Dizendo manifestarei o meu poder Jesus tocou em mim Meus olhos se abrirão Agora posso ver Nada mais será igual Jesus tocou em mim Meus olhos se abrirão Agora posso ver Nada mais será igual Estava à beira do caminho Nada podia enxergar Minha vida era tão vazia Até um dia eu te encontrar Ouvi Ouvi Minha vida é tão vazia Estava à beira doce Dizendo manifestarei o meu poder Jesus tocou em mim Meus olhos se abrirão Agora posso ver Nada mais será igual Jesus tocou em mim Jesus tocou em mim Desde que o mundo Desde que o mundo é mundo Nunca se humildice Que o milagre assim pudesse acontecer Sei que vão me perguntar Sei que vão me perguntar Como isso aconteceu Que eu gritarei para o mundo Foi Jesus quem me curou Foi Jesus quem me tocou Foi Jesus quem me curou Declare isso, querido Foi Jesus quem me curou Foi Jesus quem me curou Oh, Jesus Jesus tocou em mim Meus olhos se abrirão Agora posso ver Nada mais será igual Jesus tocou em mim Meus olhos se abrirão Agora posso ver Pega as suas mãos aos céus e diga Jesus tocou em mim Meus olhos se abrirão Agora posso ver Agora você pode ver Jesus chegou na tua história Diga Jesus tocou Jesus tocou em mim Ele trouxe vida Ele te trouxe alegria Ele te trouxe paz Ele mudou o teu viver Esse é Jesus Jesus tocou em mim Meus olhos se abrirão Agora eu posso ver Nada mais será igual Jesus tocou em mim Meus olhos se abrirão Nada mais será igual Nada mais será igual Nada mais será igual Aleluia! Obrigada, Jesus!